Ai que saudade gostosa, roteando meu violão E vejo o tempo da infância, a minha recordação E lembrar, mamãe querida, ainda lá no Japão Tome gabbia calentando, cantando a doce canção Menei colorio, colorio Mãe coitada vivia com tanta preocupação De deixar a nossa terra, aquele lindo torrão A saudade que eu sentia, da cerejeira e botão Me lembra ainda do dia, do nosso adeus do Japão O樽の光,窓の勇気 Oみよも月,重ねつつ O que Deus faz tá bem feito O que Deus faz tá bem feito É o ditado que diz Ganhei a segunda pátria Este abençoado país Uma carruca bonita O anjo que eu tanto quis Com o nenenzinho no coro Cantando muito feliz Dorme neném E a carruca já vai bem Papai foi pra roça Mamãe vai também Papai foi pra roça Mamãe vai também